E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Queria que vocês ficassem comigo até o final, que nós temos muitos assuntos pra falar aqui hoje. Mas antes, eu queria anunciar pra vocês aqui um novo e velho parceiro do canal. Gente, que é a OnFootable, né? Mas agora com mais novidades. Muita coisa boa. Inclusive, gente, olha só como está sofisticado. Olha essa interface moderna, né? Chique aqui do OnFootable. Dando uma cara muito linda pro aplicativo, mas com a mesma credibilidade de sempre. Trazendo notícias, informações. Você pode acompanhar em tempo real o resultado dos jogos do seu clube do coração. Tem estatísticas, tem vídeos e muito mais. Inclusive, eu peço pra você ativar a notificação também, assim você não vai perder nada. E vocês repararam também, gente, no novo logo, que é o número 1. E também um jogador chutando uma bola de futebol. Entenderam, né? O número 1, porque com certeza o OnFootable é o primeiro e melhor aplicativo que fala de futebol do mundo. Então baixem agora mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem pra Android, tem pra iOS. Não percam mais tempo. Assim vocês ficarão por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Bom, gente, agora bora pro vídeo, né? Eu vou trazer a informação pra vocês aqui que o Dudu quer levar mais um integrante do Palmeiras para o Catar. Mas iremos começar falando aí sobre o desfalque, que o Palmeiras... Que pode estar... Pode não, vai acontecer aí contra o Corinthians, né? Na verdade, já sabíamos, né? Porque o Marcos Rocha tinha sido expulso no jogo lá contra a Inter de Limeira. E agora está cumprindo suspensão. E aí tem o Mike e tem o Gabriel Menino, que estava sendo utilizado na lateral. Confesso pra vocês que o Gabriel Menino me passa muito mais confiança do que o Mike. Principalmente por ser um clássico. Eu gostei demais dele improvisado. Lógico, o problema é, como o menino está improvisado, acontece algum deslize, né? Realmente cai toda a responsabilidade em cima dele. Mas prefiro ele do que o Mike, né? Até mais que o Marcos Rocha, eu estava preferindo, por conta mesmo dele ter se saído muito bem ali na lateral direita. Eu acho ele muito rápido. Eu acho que, além de tudo, ele tem uma marcação muito boa, que acaba ajudando ele a conseguir descer, subir, né? E não deixa uma avenida, que é o principal. Bom, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês colocarem o Mike, manteriam o Gabriel Menino improvisado. Qual é a opinião de vocês aí sobre esse assunto? E também comentar com vocês rapidinho sobre o Rony, porque eu trouxe a informação ontem pra vocês que o Rony poderia ficar quatro meses fora do Palmeiras, gente. Isso mesmo, né? Vocês viram o vídeo ontem, comentaram bastante também, ficaram um pouco indignados. Mas tudo depende do representante do atleta, gente. Inclusive, o Palmeiras ofereceu o departamento jurídico dele pra qualquer coisa que o atleta precise. E o representante do jogador pode estar recorrendo ao CAS. Parece que tem cerca de 21 dias. E também conseguindo um efeito suspensivo. Acredito que mesmo ele conseguindo esse efeito suspensivo, uma hora ele vai ter que cumprir esses quatro meses. Infelizmente, a FIFA, pra isso, ela é bem rígida, né? Até o Atlético foi multado, parece que também teve punição, na verdade, né? Vai ter que ficar dois anos sem contratar. A única coisa que me gera uma dúvida, será que o Palmeiras não sabia isso quando estava fazendo a contratação do jogador? Será que o Palmeiras foi avisado, né? O Gagliotti sabia e mesmo assim quis correr o risco? Porque do Scarpa a gente já sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, né? O Palmeiras esperou um pouquinho abaixar a poeira e depois acabou contratando o atleta. Agora, o que eu queria saber é se o Palmeiras foi juvenil ao ser inocente, né? Na verdade, foi inocente ao achar que isso não daria em nada e acabou contratando. E ou não sabia. Eu queria muito saber aí qual a posição do Palmeiras. Por isso que até eu cobro muitas vezes que o Gagliotti venha a público trazer esses esclarecimentos pra gente, né? Lógico que eu queria que o Gagliotti desse uma coletiva falando sobre esse assunto. Acho que passaria uma boa impressão pro torcedor, né? Não deixaria o torcedor com cara de palhaço achando e criando várias teorias. Deixo a opinião de vocês aí sobre o caso Rony. Talvez ele jogue o clássico contra o Corinthians. E aí, o último assunto que é sobre o Dudu, né? Falando aqui que o Dudu está pra levar mais um integrante do Palmeiras. Palmeiras, vocês sabem que o Dudu tem muito carinho pelo preparador físico. O Thiago Maldonado, né? Ele está no Palmeiras desde 2010, então praticamente ele que... É, praticamente não. Então ele que treinou, foi o preparador do Dudu esse tempo todo. O Dudu, em alguma... Acho que uma vez ele postou nas redes sociais uma foto com ele. Até falou que era o melhor preparador físico do mundo e tal. Então o Dudu tem um carinho muito grande por ele. E talvez pode estar levando ele junto pro Qatar. Engraçado, né? Porque o Deverson, o Veiga, Diogo Barbosa... Podia levar esses daí, né? Ah, esses daí ninguém quer levar junto, né? Lucas Lima... Aí ninguém quer levar. Enfim, queria saber a opinião de vocês. Se tanto faz. O preparador pode ir ou não. Ou se vocês querem que ele continue aqui no Palmeiras, já que ele está desde 2010. Inclusive o Dudu talvez viaje amanhã já, gente. Pela última informação que eu sei. Uns dizem que amanhã, outros dizem que seria apenas no final de semana. Mas a gente vai atualizando aqui vocês sobre. Inclusive tem muita gente me perguntando sobre o horário do clássico quarta-feira que vem. Nossa, gente. Quarta-feira que vem, Palmeiras e Corinthians. Haja coração. Rapaz, eu estou sofrendo com antecedência. Então tem muita gente me perguntando o horário porque parece que saiu aí no site da Federação. Que poderia esse jogo ser às 3 horas da tarde. Eu duvido muito. Até porque eu acredito que a Globo Premier tem o direito de transmissão dessa partida. Vocês acham que eles irão deixar o jogo ser às 3 horas da tarde. Ai, que o jogo vai ser em Itaquera, né? Luz, Itaquera... Vocês entenderam, né? Brincadeiras à parte, gente. Mas eu acredito que o jogo será assim às 9h30. Mas eu vou atualizando vocês. Se eu souber de algo, eu trago aqui para o vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Muito obrigada por todas as pessoas que mandaram força ontem para mim no vídeo. Me desejando os pêsames. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Hoje eu estou um pouquinho mais conformada, né? Foi feito à vontade de Deus. Infelizmente a minha prima estava sofrendo pra caramba. E a gente vai vivendo um dia após o outro, né, gente? É só uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Não ache que esse vírus é brincadeira. Porque a gente só vai sentir na pele mesmo quando acontecer com alguém muito próximo ou alguém da nossa família. Então tome todos os cuidados que você puder tomar, tá bom? Não é brincadeira, gente. Não é mesmo. É isso. Um beijo para vocês. E avante, palestra.